O livro de Jó trata do sofrimento humano e como ele afeta a quem sofre, aos familiares e aos amigos. O diabo é identificado como o autor do sofrimento e Deus como o único libertador. No capítulo 1, lemos que Jó era um homem rico, íntegro, honesto, sem culpa e que sempre evitava o mal. Todavia, Deus permite que Satanás traga calamidade à família de Jó, mas não tem permissão para tocar na sua vida. Os filhos e filhas de Jó são mortos e o gado é totalmente destruído. Apesar disso, ele não acusa Deus de fazer algo errado, mas declara que Deus nos dá as coisas e Deus também tem o direito de tirar. Observe isto, Jó era íntegro, correto, temente a Deus, pai exemplar e se desviava do mal. Mas isso não o credenciou para estar livre do sofrimento. De modo violento, perdeu os filhos e perdeu a tranquilidade. O drama que Jó viveu é o drama que todos os seres humanos vivem. Infelizmente, o sofrimento aparece sem mais nem menos e deixa seus rastros de tristeza, de desespero. O que fazer? Jó nos ensina como reagir diante do sofrimento? Coloquemos tudo nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe qual direção seguir. Está você sofrendo? Não se desespere. Em Deus sempre há esperança. Um ótimo dia para você.